O Adel tá assistindo isso aqui, eu tô fudido. Som, som, som. Deixa eu te falar. Deixa eu tentar pegar um pouco da narração no começo agora. Na segunda você pega pra gente dar mani... Porque eu tô querendo dar uma diversificada. Pra se der ruim, a gente tá no flex, entendeu? Tá. Pode ser? Sem problemas. Então quer dizer que eu te vou ficar mais quietinho? Que interessante. Gostei disso. Não vai mudar porra nenhuma. Fala pra caralho de qualquer forma mesmo. Qual foi, cara? Você tá carente pra caramba, hein, bicho? Tu não pode ver um colo na cadeira, hein, cara? Tá mal acostumado, hein? Caraca, maluco. E eu não sei pra onde você tá olhando. Você tá com o olho em mim e o outro tá no rafo. Tadinho. Acreditar aqui. Quando o meu mundo era... Agora vamos jogar? Uma mudança muito estranha. Mais pureza. Mais carinho. Mais calma. Mais alegria. No meu jeito de me dar. Vamos lá. Tadinho. Vamos lá. Mais bonita, mais carinho, mais calmo, mais alegria. Lembra aquela música? Qual? Vou fazer uma mãozinha semelhante, aquela esmeralda, cara. Joby Joby não lembra não, cara. Não é Joby Joby, eu tô falando Joby Joby. Não, isso é porque eu só tô lembrando a vida. Caraca, eu tô lembrando, sabe qual também, cara? Tava tocando ontem na rádio, como é que era? Era aquela... It's hard to say, don't it is, I see you. I wanna be with you. Work and see, I can do. Boa, sonsaço essa, hein, maluco? It's all for you. Muito bom. Tava tocando ontem, essa musiquinha mais antiga, cara. Aquela, como é que era aquela más romântica? Too long ago, too long apart, she could wait another day for... The captain of her heart, tan-tan-tan-tan-tan-tan... Essa musiquinha de Dragon Ball, porra. Não, porra. Essa Dragon Ball não tá longe disso, cara. Que que foi, ó? Serão, essa musiquinha? Pô, essa musiquinha mais da pra caramba, cara. Acho que era... Acho que o nome da banda era Mister M. E o nome da musiquinha era Captain of her heart. Mister M? O nome da banda é Mister M, isso é sacanagem, cara. Too long ago, too long apart, She could wait another day for... The captain of her heart, tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan... Não esquece de conferir os microfones lá no OBS, ver se tá ligado, etc. Já tá ligado há muito tempo, já tá on há muito tempo. Tá on stream? Pô, tamo falando merda aqui, você não tá falando nada, bicho. Que jeito assim. Desgraçado. Ai, ai. Alô, amigo, alô, amiga, você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, estamos ao vivo e a cores para vocês. Eu sou o Jean Macedo Sembio, fazendo muita besteira aqui agora, muita merda, cantando, etc. Eu não sabia que essa porcaria tava online, tá certo? Eu tô com o meu amigo aqui, o Rafael Martins. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bem, meu camarada. Muito bem-vindo, galera. O Jean, como sempre, com aquele ânimo contagiante dele aqui. Fazendo besteira, né? Fazendo bosta, como sempre. Galera, fala pra mim, Rafael, o que vamos ter hoje? No dia de hoje, no campeonato da Warriors Game House. Hoje a gente vai ter um narrador sexy. Uma voz deliciosa. Que arraso. Adoro, lacroviado. Lacroviado. Voltando ao normal. Opa! A gente vai ter, então, agora as duas horas, Baritático contra Rampage Team, no nosso quarto campeonato de League of Legends, aqui da Warriors Game House. Beleza, galera? E às cinco horas, a gente vai ter Lagos Legends contra Phoenix. Contra Phoenix? Phoenix jogou semana passada também, não foi? Foi semana passada ou retrasada? Tem um pessoal que deixou de jogar aqui, etc. Foi isso mesmo. Isso, isso. A gente tem o Baritático que inovou bastante no primeiro jogo. Foi aquela equipe que veio com o Mordecais no AD Carry, lembra? Foi o Baritático? Eu não lembrava quem foi, não. Eu lembro que foi uma parada assim, bem absurda. Foi o Mordecais e Britão. Isso. Britão misterioso. Porra, Britão tava nervoso, mano. Putaram aquela gravada aqui, meu Deus do céu. Nossa Senhora, o jogo foi bravo, que eu lembro. Foi cascudo. Mas e aí, galera? Fala pra gente aí. Tá tudo tranquilinho? A narração tá ok? O som? A imagem? Diz pra gente aí se tá tudo ok. Passa a servar pra gente aí pra ficar tudo show de bola pra vocês. E cara, se tiver qualquer probleminha, mesmo que no meio da transmissão do nada apareça, fala pra gente porque a gente tá aqui pra melhorar pra vocês, tá? A gente quer que chegue perfeito pra vocês. Já é? Então, fica a dica aí. Show de bola. Léo Turtle. Bem-vindo aí, Léo. Só chegar, meu camarada. Tamek. Eu não sei. O que é Tamek? Tamek. É Girenova? Tamek. Tamek é tipo, se fosse mais ou menos, ou algo assim, né? Tamek. Tamek. Mec é o quê? Mec é... Não sei, cara. Tamek. O que é Mec? Fala pra gente, Guilherme. Guilherme Pinheiro. Tamek. Guilherme Pinheiro. Tamek. Jogão hoje, né, Matheus Claro? Matheus Claro, você que tá sempre presente aqui na nossa stream, seja muito bem-vindo, Matheus Claro. Eu nunca soube isso. Só conheço com o Matheus Claro, com essa barbichinha sua maravilhosa, tá certo? O que foi, meu amigo Júlio? Você também tá querendo presenciar aqui? Vai, você pra lá, vai. É, o que é Tamek? O cara escreveu Tamek. Tamek igual Mec é tranquilo. Mec igual a tranquilo. Mec é tranquilo. E você sabia disso? Por que você não falou? Não faz. Tamek igual a tranquilo. Mec igual a tranquilo. Então. Cara, eu tô ficando velho, eu não conheço essas coisas não, cara. Porra de sentido nenhum. Gira de carioca? Não é, bicho. Mas tá tranquilo, pelo menos a gente tá entendendo. É. Não, Tamek. Tamek. Tá safo. A gente é mais velho, né, cara? Porra, bicho. Olha as entradas pro cariaco que os dois tem aqui na testa, maluco. Pelo amor de Deus. Pra mim, quando a gente tem que falar que tá tranquilo, você responde o quê? Tá favorável. Clássico, porra. Clássico, clássico. Pelo amor de Deus, cara. Mecdreff. Nossa Senhora. João Pedro Miranda já chegou largando o trator, fortemente nervoso. Brabo pra cacete. Aí, João Pedro Miranda. Vamos ver se é um trator, né? Porque ontem a Tratorzada foi braba, maluco. Foi. Ontem a Tratorzada foi braba. O pessoal da EVG. Meu Deus do céu. Chamar logo o pessoal aqui. Ontem o jogo da EVG em cima da Big Docs, sabe? Primeiro jogo. Pô, foi 29 a 1, né, cara? Foi 29 a 1. Meu Deus do céu, bicho. Realmente, ontem o trator cantou. Motor de trator rasgou com força, passando pela tela, cumpadi. Deixa eu só botar aqui logo o famoso. O somzinho de trator, né? Leotanto vai deitar o cabelo? Será que vai ter look e suporte hoje? Rapaz, ô, Matheus, claro, essa aqui é pra você, tá? Eu não sei, cara. Digamos aí. Não queria nem lembrar desse fato, mas já rolou até Vlad Missuport, que eu fiquei sabendo. Não estava aqui presente, mas eu fiquei sabendo. Então, look e suporte é até fichinha normal, perto de um Vlad suporte, né, cara? De um Vlad suporte. Com toda certeza, meus camaradas. Galera, curte, compartilha. Chama a galera, chama a tia, avó, sobrinha, todo mundo pra poder presenciar, porque essa parte em que vocês são as estrelas, cara. Vocês são os caras, vocês são aqueles que estão no meio do campo lá, estão batalhando em Samandajurist pra poder conseguir um objetivo. Vocês estão no competitivo sério. Por mais que seja um campeonato amador, é um competitivo com uma estrutura muito forte que que vale, é claro, né, cara? Trabalhando em cima das jagas de competição. Que vale lagranita, entendeu? E o dinheirinho, né, cara? Aquele cashzinho gostoso do fim da parada. Então, não deixa de ser um modo de ganhar dinheiro e que pode vir a se tornar uma profissão. Então, vocês estão começando desde já a fundamentar isso. Cara, se tu tá fazendo uma parada e essa parada tá rendendo dinheiro, meu amigo, tu tá feito. Continua. Beleza? Deixa eu só botar aqui. Opa. Aqui tá certinho. Eu quero botar isso aqui lá. Aê. Só que eu sou idiota. Eu sei disso. Meu irmão. Você tá sendo pago, hein? Fica na sua. Tem que me chamar de chafinho, hein? A carinha dele. É, galera. Daqui a pouco vamos começar. O primeiro jogo de hoje vai ser o que mesmo? Desculpa. Hoje vai ser... Primeiro jogo. Primeiro agora. Primeiro agora. O quê? Você tá velho, cabelo. Porra, cara. Puxei meu pai, velho. Fazer o quê? Alzheimer é brabo, compadre. Não tem idade, não. Quando pega, já era. Agora vamos colocar aqui a senha clássica dos campeonatos de double olhos. Não se preocupe. Não sei nada, vou digitar em voz alta. Pelo amor de Deus. Vamos ver se consigo... Aê, galera. Só estou tipo de interesse que eu pego um pouquinho de água aqui com a produção. Sabe com o E, né? A garganta veio seca de casa. Aê, já dá uma picada aqui que eu pego mais lá pra você depois. Deixa eu chamar aqui, então, o Guilherme. Deixa eu ver os nicks aqui rapidinho. Aê, né? Tudo certinho, produção? Tudo certinho. Meu amigo UOL. Conhecedor da música do Mr. M, The Captain of the Heart. Beleza, show de boleba. Mas vai dizer que não é um somzão UOL. Essa aí, pô, musicão. Pode pegar uma. É um musicão, cara. Pelo amor de Deus. Bons temas dessa música aí. Galera aqui que é novinha, não tem a sentada por careca como eu, o meu amigo Rafael. Até você tá querendo também e não conhece. Qual que era? Alguma coisa o Ivaldo fez. O Ivaldo fez? É. Ajudar o peixe? Ajudar o peixe? É. Porque apareceu em alguma forma, ele cantando, a frase parece... Ah tá, a fonética parece isso, né? Se você buscar nesse site de letras, é uma fonética. Tipo letras, é, vagalume, etc. Exato. E você tentar ajudar o peixe, o peixe, vai aparecer essa música. É o título original, e entre o país, ajudar o peixe. Puta que parou. Depois que você vai ser a música, você não ouve a música de outra forma. É igual aquela. Tira o leite, tira o leite. Tira o leite, tira o leite. Galera botando, dá uma olhada no porão, né? Meu Deus do céu, tenho até medo de ver quem é que tá no porão. Pô, o que vai sair do porão, cara? Esse porão aí tem perna pra cacete. Das trevas da Warriors Game House. Das profundezas da Warriors Game House, o que vai sair no porão. Olha só. Famosa broderagem. Troféu, joinha. Tá aí, ó. Mandou bem pra caralho. Tá? Ih, soltei o palavrão mesmo porque vale a pena. Mano. Boa, 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 boa mesmo, boa. Depois, mais tarde, eu até boto aqui pra galera ver aqui o que que tá rolando. E quem não conhece, aviso. Não entre. O porão da Warriors é o submundo. Tudo que há de dark, tudo que há de mequetrefe, que nem o pessoal falou, né? De trevas, assim, do submundo, está no porão da Warriors. Aviso que não entre. Mas se quiser entrar, lembre-se, eu não estou livre, o Jean não está livre. Tem ninguém livre. Ninguém está livre. Porão da Warriors. Isso é mais direto pra você, tá, Matheus? Só pra te lembrar, tá? Você não tá livre, não. Paga pra você lá na quebrada pra você ver, malandro. Foi boa, assim, Matheus. Mas foi muito boa. Bicho nó cego, rapaz. Pô, qual foi, Jake? Já, cara, querendo gankar, bicho? Pô, mal começou a live, o cara já quer gankar, maluco. Porra. Caraca. Leozinho deitar o cabelo. Galera, tá na torcida aí, fortemente. E aí, galera, manda pra gente aí a torcida. Bota aquele hashtag BT, que é balitático, ou hashtag Rampage Team, que é RT. E aí, BT ou RT? Manda pra gente aí, vamos ver como é que tá essa torcida aí. Adriano Fernandes lembrando do Magafe, que eu soltei aqui na última vez, né? Que a emoção foi tão grande quando o Lúcia ficou lá. Free farm, free kill. No final, saiu o free hit em cima do René, que tu nunca mais esqueci isso. Caraca, os caras não esquecem, rapaz. Foi boa pra caramba essa. Tu não lembra desse fight, não? Que tava rolando na frente do Dragon? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu lembro, eu lembro. A galera botando aí, ó, BT, BT. E aí? Vambora, galera. Muito pouco, ó, BT. Já tem três BT. Cadê a pessoal da Rampage Team? RT? Fala pra mim uma coisa, ô, Rafael, desse pessoal que vai tá jogando agora esse jogo da Rampage, da Bairro Tático, tem alguém aqui jogando na Warriors? Então, tem sim, da Rampage Team. Se eu não me engano, são três entre eles. São, deixa eu conferir aqui. É o Jungle, né? Ah, foi o que me chamou de Team, o Jean, assim que eu passei por ali, vacilão. Tá aqui que é Gato, MH, que é o reserva. E tem mais um rapaz ali no meio. Qual que é o teu nick mesmo, parceiro? O seu nick? Seu nick no LOL? Ah, o famoso ninja envolvente. Olha o cara ali, ó. Lembra do NAR? O ninja envolvente? A gente ficava... Era aquele cara ali, ó. Olha o sorrisinho dele, maroto. Então, a gente tem o ninja envolvente, o Jeremy Jeremy e o Gato MH. Ah, agora eu sei o que eu não reconheci o cara. Olha, bicho, olha a pinta do cara. E olha a desgraça que o cara veio aqui pra jogar, maluco. A foto do cara manda botar no site, o bicho bota terninho, gravata, dando arrumadinho. Agora chega aqui na hora pra jogar, o bicho é igual vagabundo. Ai, ai, ai. Temos três, então, do pessoal da Rampage jogando conosco aqui na Warriors, é isso? É, lembrando que o pessoal que tá jogando aqui na Warriors, galera, é isento de jogar dos 15 minutos de pausa, porque a gente vai estar dando todo o suporte aqui, certo? É isso. Só que os outros dois da Rampage que não estão jogando aqui, não são isentos. Então, se der algum problema com eles, eles têm os 15 minutos. Se der algum problema com esses três que a gente falou, que é o Jeremy Jeremy, o ninja envolvente e o... Rapaz, não vou lembrar agora, não. O... 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 Gato MH. Gato MH. Eles estão com a gente aqui. O restante do time, não, tá? Já o pessoal da BT, toda... Tá jogando nas suas respectivas casas, etc. Então, se der algum BO, vai contar os 15 minutos pra eles. Exato, 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 exato. A galera já foi convidada aqui pra entrar no nosso saguão. Já estamos preparando o saguão pra poder começar a partida. A garganta falhou. Ó, voltei. Quem faz um somzinho desse é o Spy, eu acho. Quando o Spy tá cantando no TF2. Se bem que ninguém conhece isso. Todo mundo que tá na live, inclusive você, ninguém conhece. Só eu. E essa música é a sua viada do nada. É verdade, eu esqueci. Não entendi nada agora. Desculpa, senhor. Desculpa, senhor. Desculpa, senhor. Ai, caramba. Ai, na moral, uma força do caramba pra você acordar de manhã cedo ouvindo aquela desbrega década de 60 e 70 lá em casa e tomando uma cerveja, cara. Só faltou a cerveja. Você acorda no domingo tomando cerveja? Só faltou a cerveja pra mim, mas a fossa hoje foi brava, maluco. Meu Deus do céu, cara. Paraíso, paraíso. Paraíso. Agnaldo Timóteo? Agnaldo Timóteo, não. Agnaldo Timóteo, não. Aquele outro, é... Aquele que cantava, acho que era Amado Batista. Pô, Amado Batista é muito bom, cara. Amado Batista também que era a música dele mais conhecida. Canta pra gente aí, já. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. E seu sorriso aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo sem poder me despedir. Porra, que chifre, maluco. Vai dar nada. Que chifre. Deus que me perdoe, cara. Se o cara ouve uma porra dessa na fossa, maluco, tomando cerveja, o bicho chora na hora, compadre. Não tem coração que aguenta, não. Adriano Fernandes mandando. Tá reclamando? Eu ia acordar com aquela música. Como uma deusa, você me mantém. Mas, Adriano, meu pai tem um pezinho lá em Natal, né? Então, pai é nordestino. Por exemplo, ele não tem a cabeça meio chata, mas ele é nordestino. É natalense. Então ele me fez... Me fez não, né? Me botou pra ouvir essas músicas mais antigas, da década de 60, 70, 80, uns bregão brabo lá do Nordeste. Eu acabei me acostumando e ouvindo algumas delas. Então, uma boa parte dessas bostas eu conheço. Então, quase todo domingo de manhã eu acabo escutando isso. Ou por ele, ou por mim. Sempre rola aquela fossa. Mas não é por apaixonado, é porque eu não tô apaixonado por ninguém. Rapaz, eu vou botar aqui enquanto eu espero, pessoal. Vai botar um bregão? Pra galera? Faz isso não, cara. É... Como é que é? É... Caraca. Eu não sou o cachorro, não. Puta que paral, cara. Como é que era aquela, cara? Foi música de novela também, de José Augusto. Cara, tinha uma dupla, mano. Velho. Calma aí. Era... Como é que era? Agora aguenta coração. Já que inventou essa paixão. Olha, Amado Batista. Puta... Evaldo Braga. Evaldo Braga. Evaldo Braga tem uma maneira pra caramba. Como é que era, Evaldo Braga? Eu não sou lixo pra você me enrolar. E aí? Eu não sou lixo pra você fora jogar. Só velharia, meu irmão. Existem coisas que eu nunca ia te fazer. Puta que pariu. Evaldo Braga era um bregão brabo, né? Nem tudo se joga fora, pois nem tudo é lixo, meu amor. Puta que pariu. Que tristeza de música horrorosa. Acho que me perdoe. Aí, se botar a avó de vocês aí pra poder ouvir essas paradas, maluco. Se botar a avó de vocês aí pra poder ouvir, bota na caixinha de som aí. Essa aqui a sua avó conhece, com certeza. Até sua mãe, sua rubiá, conhece. Seu pai também. Numa tarde tão linda de sol, ela me abra... Ah, lembrei, lembrei aqui, velho. Vou até botar pro pessoal, velho. Jaqueline manda brasa. Nossa senhora. Nunca ouvi esses caras, velho. Bota uma conhecida deles aí. Vou botar aqui, ó. Jaqueline manda brasa. O pessoal tá entrando aqui já. Enquanto isso, calma aí. Calma aí que eu vou botar pro pessoal. Galera, se liga só nesse pessoal aqui. Essa aqui é a nata da nata, hein. Calma aí que eu vou mandar pra vocês agora. Vai botar na tela pra galera? Vou botar na tela pro pessoal. Numa tarde tão linda de sol. Calma aí que eu vou botar aqui. Ela me apareceu. Com um sorriso tão triste. Aí, aprende o que é a nata da nata, hein. Não, essa aqui é velha guarda. Nem eu conheço, maluco. Meu irmão, essa daqui, ó. Nata da nata agora pra vocês na tela aí, ó. Meu irmão. Lembrando que o manda brasa é o de óculos. O manda... Cara, eu nunca vi esses caras, velho. Já que o manda brasa eu não conheço não, cara. Na real mesmo. Meu irmão, mito dos mitos. Mito dos mitos. Esse anão já comeu mais do que eu e você e tua família toda junto, meu irmão. Cara, comedor master. Também. Deve ter dinheiro pra cacete na época, né, porra. Fazer o que quisesse, né. Pelo amor de Deus, cara. É humano. O que é isso? É humano. Cacete, cara. Onze minutos, hein, senhores. Só pra poder lembrar aqui, estamos aqui fazendo a contagem pro pré-game. A galera aqui da equipe da Rampage já se encontra presente. Parece que chegou agora todo mundo da equipe da Baritati. A Baritati falou agora, não é isso? Me deu branco de novo. Tira o Jack Lerner, manda a braça na tela. Pelo amor de Deus, cara. Que troço horroroso. Ô, rapaz, fala mal dos caras, não. Não, não fala mal dos caras, mas a live tá feia, né, cara. Tá, vamos botar aí lá. Deixa eu só... Sávio, respondendo a sua pergunta aí, Sávio. Quanto tempo mais a gente vai começar? Ó, a gente tá em onze minutos de pré-game. Entra pra todo mundo se posicionar e dar o ok. Então, no máximo, no máximo, dez minutos, até menos. Já tamo com tudo pronto aqui no sagão. É o pessoal dar o ok pra gente e a gente start. Fica tranquilo aí que já já vai começar. Pelo menos a tela de Pix e Bens. É, rampaio ok. Agora vamos BBT. O pessoal da BT tá cego. Tá se ajeitando aqui. Tá se posicionando aos poucos, né? Tem que falar pra eles, ó, o negócio aqui tá de pé, eu tô aguardando a posição de vocês. Biadinha horrorosa. Não vou torcer no microfone pra vocês, né? Espera só um instantinho. Espera aí. Deixa eu só conferir aqui agora. Mille in ok. Cara, ele tá querendo inflamar. Mille in ok. Rine in ok. Ô, Rafa, antes de você dar o ok, antes de você dar o ok, estão fazendo uma perguntinha direcionada mais a você aqui. Vou botar, tá. Antes de você dar o ok, dá uma lindinha na pergunta aí, nosso amigo Senos, como sempre colaborando e comparecendo nas lives. Pô, aí, ô, Adriano Fernandes, isso salva pra caramba, cara. Esse sprayzinho de mel com o próprio, eles é o bicho, maluco. Isso é muito bom. Garganta inflamada, querendo inflamar, na verdade, né? Pô, isso salva pra cacete, cara. Aí, já andei aqui carregado, né? Já até pediu pra produção ali separar uma garrafinha d'água, não deixar ela gelada. E aí, Rafa Bargian, tinha um ano, surpreendeu vocês ontem. Rafa Penzete, que eu sei. Ai, Penzete, meu Deus do céu. Se tirar a foto 3x4, você vai ver a bola dos caras lá pendurada, né? Tá doendo. As costas estão doendo até agora, velho. Complicado. Triste. Mas como todo bom torcedor de esporte eletrônico, eu tenho que dizer, os caras da Team One mereceram, cara. Jogaram pra cacete. Jogaram muito, muito. Jogaram no fino do dia. A Penzete perdeu em alguns drafts ali. Eu não gostei de alguns drafts, entendeu? Não gostei daquele galho no segundo jogo, na mão do Dukami. Luke Support, por mais que ela tenha algum tipo de combo, não encaixava direito ali também. Enfim, teve muita coisa que eu não curti. Eu sou bem maluco, doente. Todo mundo sabe disso. Só que, tem que dar o braço a torcer. Team One, jogou com o Messi, e os caras mereceram a vitória. Caralho, de novo. E foi o que menos jogou, né? Aqui, tudo pronto. Eu tomei por fora. Me atualiza que frase é essa que o Senna se escreveu? Como aí? Eu tomei por fora, vocês sabem, né? Então, estou recém retornando ao cenário. Full Disney. É, o pessoal falou, chamei, nem lembro pra você ver o quão significante é. Porque o Forlan, o que ele falou? Ele falou assim, cara, Mylon, uma pergunta pra você. Você acha, o que você acha de enfrentar um cara que há pouco tempo atrás num campeonato, aí você falou que era fraco? Aí ele, chamei? Engraçado. Você é tão insignificante que eu nem lembrei que tinha falado isso. Pô, ele falou assim, cara? Isso, falou assim. E tomou um sacode. Foi o que menos jogou foi o Mylon, na minha opinião. Foi que viu a merda voltar pro cu mesmo. Foi. E tomou. E merecido, merecido. Se fudeu, mereceu. Quando o cara é babaca assim tem que se ferrar mesmo, Deteste babaquice, cara. Pelo amor de Deus. Dentro do jogo é brabo, rapaz. Você pode fazer screen, você pode pintar o cacete. Chega na hora do live, faz merda, perdeu. acontece, acontece, cara. Jogo é brabo. Jogo depende do primeiro experiência do cara, conhecimento, skill, etc. E tem um fator que pra mim pesa bastante, principalmente em outro tipo de jogo, que é o fator sorte. Porra, maluco, você ser o cara certo, na hora certa, na posição certa, maluco, puta que pariu. Sorte vira jogo fácil. Piques e mãos na tela, senhores. Vamos agora com o jogo de... Vou botar aqui pra vocês. Ao lado esquerdo, ao lado azul, começamos com a BT e do lado direito nós temos a equipe da Rampage Team. Direto Menino Chogar. Direto Menino Chogar, né, cara? Pô, bom, ainda temos mais dois banzinhos aí pra acontecer pra galera da Baritático, temos mais três banzinhos pra galera da Rampage. Vamos ver se vai rolar aquele banzinho clássico de... Porra, eu ia falar agora, para de me adivinhar. Ah, cara, eu ia falar o Zeke, velho. E rolou o banzinho de Zeke por parte da galera da Rampage, cara. Vamos ver como é que isso aí vai se posicionar, né? Como é que a BT vai posicionar, se vai fazer um banzinho de meta, se vai fazer um banzinho direcionado, quase 100%. É, Zeke é foda, bicho. Tá uns 98% assim de banzinho aqui. E quando entrou, botou pro pódio. Olha só quem foi banido, meu camarada. Horn. Tiraram o Horn, então. Assim de cara? Sem pensar? Sabe o que eu acho? Mas ainda não vi. Ainda não sabe lidar com ele. Não é um ban ruim. Vamos tirar ele. Mas eu acho que tinha muito ban ainda pra você poder direcionar. Era da Rampage, por exemplo, direcionando o ban pra galera do bot. Ou seja, eles querem deixar o bot dele mais cegado. Ou de repente um estudo um pouco mais profundo, né? Da equipe da BT. E olha só, Morgana, cara. Morgana bonida. Morgana também. Morgana acho que é a primeira vez que ela é banida no campeonato, não? Acho que, tenho quase certeza que é algum tipo de ban direcionado. É a primeira vez. É a primeira vez que ela foi banida no campeonato, né? Até então não tem visto o banzinho de Morgana acontecendo aqui presentes na Warriors. Vão direcionar algo pro bot. Rapaz, isso também deve ser direcionado. Porque Irelia... Irelia. O Endlich é o top lane do pessoal da Maritático. Até então ele não se posicionou com o Irelia até o momento, né? Pelo menos vamos ver. Acredito que não. Acredito. Não lembro também dele estar com... Eu lembro do Jarvan 4 dele. O J4 dele botou pro pote. O J4 dele botou pro pote de verde e amarelo. Quisiam saber. Olha só aquele piquezinho que não é tão flex, né? Todo mundo já tá acostumado a ver. O famoso pique de Lissinho. O cego que enxerga tudo. Estamos sem áudio aí? Não. Nós estamos com áudio normal nosso. Só tô vendo aqui do jogo mesmo. Foi mal, galera. Desculpa. Voltando. Voltando para a tela. E olha só. Jana! Última hora. Jana. Jana misteriosa e envolvente. Não, envolvente é o nome do ninja, cara. Ninja envolvente. Confundi. A Jana envolvente? É, confundi, confundi. Ninja envolvente, né? Tá aqui do meu lado. Literalmente. E aí? Lissinho, nas mãos do Rinne, possivelmente. É, provavelmente vai ser a mão do Rinne, né? Lissinho é muito difícil. E o Duramash já quis garantir logo essa Jana aí, Mal Kai. Aquele piquezinho flex, né, cara? O famoso Mal Kai safado. A carinha dele. Mal Kai é chato pra caramba do Doublelane. Quando ele vem na jungle, ele pega aquela out dele, assim, fortemente nervoso e armado. Quando você vê, aparecem aqueles galhos trevosos, te enraicendo do chão. Gragão parece até eu no sábado. Se fosse pagar, eu tô dentro. É, né? A nossa amiga Iuna Cat aí, que ofereceu as entradas para o Doctor Name sábado. Infelizmente, acabamos não comparecendo, né? Sou veterano aqui de guerra, acabou dormindo. Não foi nem ela que nem cumpriu. Foi a gente que não cumpriu. Acabou não saindo. Segundo ela, ela cumpriu com a palavra dela. Então, a gente que não cumpriu com a nossa, a gente chega junto. Dois velhos gaga, foi direto pra zilo. Cada um pro seu próprio zilo, né? Dormiu com força. Ó, galera, brincadeiras da paz. Sou tão velho e você tá menor, compadre. Você é mais velho que eu, cara. Olha só, temos o ping de Tristana. Você é mais velho que eu. Que? Tristana, então, na mão do Turtle, né? Do Leo Turtle. Leozinho Turtle. O Leo Turtle aqui jogou fino com o Luciano, lembra? Foi ele que fez o... Que eu gaguejei na hora do... Foi, foi. Do Free Farm, Free Hit, frios caralho, era Free... E olha só, temos a Jinx pra poder dar conta da Tristana. Será que vai ser uma comp estilo Protect da Jinx, como disse o amigo Maricilar uma vez? Só pode, pra encaixar bem. Só pode. Vejamos quem que eles vão abanir agora, né, cara? Pra poder focar e manter a Jinx viva e tranquila e favorável pro time da Rampage. Vamos ver como é que vai ser os bans agora. Cinco, quatro, três, dois, um... Ursinhos carinhosos. Quer não, pera. Nossa senhora! E olha só, temos o bando Brown. Brown. Brown que é aquele personagem bem chatinho com o seu Q, que dá bastante slow, proca a sua passiva. Tristana que tem um certo range aumentado conforme o tempo com o seu level. Vai procando na Jinx e bota pro potes na lane phase. Eu não vejo que isso vai fazer diferença tanto assim na teamfight, mas talvez na lane phase faça. É, já não tem Janna pra Tristana. E também já não tem Brown. É interessante. Aí você bota o quê? Um trash. Pode ser um trash. Um trash. Não querem também na mão do Sanda BR. Bom, até então, ambos os times não revelaram seus midlaners, né, cara? A Iuna Cat aí. Foi só a gente falar dela. Fala aí, Iuna. Beleza, minha querida? Lulu, melhor suporte. É, também tem a Lulu, né, cara? Esquecemos da Lulu. Lulu também é um excelente suporte. Pode ser que seja um pick, né? Lulu é um ótimo, sim, sim. É um pick viável, né? Temos o Vladimir banido, né, cara? Acho que a galera não tá querendo o Vladimir suporte, né? O suporte tá aberto ainda. A galera da PT. E agora vamos contar de regressiva? Cinco, quatro, três, dois, Um, ursinho e os carinhos. Banido Fiora. Fiora, então. Fiora, cara. Bom, até então... A Biora, olha, a Fiora, ela não tá com toda a força que ela tava no vídeo passado, mas ainda assim é chatinho de se lidar, né? É um campeão chato de se lidar, né, cara? E a julgar pelos personagens que o pessoal da BT pegou, posso estar equivocado, mas eu penso que esse de sim vai top. Tô indicando. Ou vai reverter, não dá pra dizer ainda, né? Não, eu acho mais provável ser um Gragas Top. Um Gragas Top e o Lee Sin no Django, né? Acho mais provável. Já botaram a Pop ali, Pop Marteleira. A gente vai vir com esse... Tem quase certeza que vai ser Gragas Top, esse Eco Mid. Se ele fechar, porque ainda não fechou ainda, né? O time da BT tá com uma composição... E tem um Pop ali, né? Tem a Pop, cara. Tem a Pop na Rampage. Vai bater de frente ou com o Gragão Misterioso ou com o Lee Sin. E olha só, finalmente apareceu o Mid Lane da BT. Vai ser Oriana. Vamos ver como é que o Sanda BR vai responder. Rapaz... A Iuna já soltando o trator aí já. Vai, BT! Vai, Magi! A gente tem que deixar o tratorzinho preparado aí pra quando soltar o trator, cara. Já tá preparado, meu irmão. Só apertar o botão aqui, ó. Já até botei uma tecla aqui no teclado de trator aqui. Só apertar e já vai. Escrevi aqui, ó. Trator. Cara, que composição... Mano, o Trandol. Quem vai ser o suporte? Fala pra mim. Quem vai ser o suporte do Barcelona BT? É o Trandol? Trandol o suporte. Eu lembro que eu já vi o Trandol o suporte quando eu parei de jogar, cara. Trandol o suporte, Tristana, aí vem Gragas Top. Tem quase certeza. Rapaz, eu já vi o Trandol o suporte, mas foi em 1900 e lá vai Charuto quando eu jogava isso aí, cara. Não, eu já vi, eu já vi. Ele ainda tá fazendo suporte algumas vezes? De vez em quando. É uma botlane chata de se lidar, porque ele tem o pilar dele, ele fecha nos lugares certos, dá aquele slow, dá muito dano. Quando ele encosta no cara, é porrada atrás de porrada. Exato. E, rapaz... Ari, Ari respondendo pra Oriana. É um pick bom, eu gosto. Se você tiver uma certa mecânica, dá um trabalho a mais pro Oriana. Mas a Oriana, sem sombra de dúvidas, é o pick mais safe no mid. Ih, rapaz... Bom... Gragas Top. Você tava certo, Gragas Top, né? Confesso que eu até dei aquela geladinha também. O pessoal já até começou a comentar aqui, Li Top, Li Suporte, Li Top. Pô, a mão chegou a suar aqui, maluco. Quando eu ouviu, falei, ué, que isso? Olha só, estamos vendo mais uma pessoa nova aqui no chat, nova entre aspas, né? Você, Giovana Simões, que jogou conosco hoje, seja muito bem-vinda também. Já chegou dando risadinha do Li Suporte, né? Eu gostei muito da comp também, que o pessoal falou ali. Da BT? Da BT. Ué? É uma comp... Tá certo aqui, que tem de errado. Trandon e Gragas trocaram? Trocaram? Ué, trocaram de última hora? O que que é isso? Gragão Misterioso vai pra suporte? Cara! Trocaram e vai Gragas... Gragas, suporte, Trandon no top pra trocar com a Poppy. Cara, e aí é melhor. Assim, por mais que seja estranho de cara, o Gragas podia tomar um pau pra ele. É, porque a Poppy bota pro pote. Entendeu? A Poppy bota pro pote. Quando encosta no cara, já era, maluco. A gente chega empurrando com força. Aquele martelo dela ali é ferido, mas tem a ponta grossa, tem o cabeção. Sim, sim. Eu tava pensando nisso. Ele tava falando aí que eu falava que o Nish Vovente, que ele tem uma certa mecânica no top. Se o Nish Vovente jogar bem de pop, o Gragas ia tomar um... Uma surra muito bem tampanada. Ia ter um trabalho muito bom. Não vou dizer surra, porque a gente não conhece. Não vamos dizer surra, né? Tá, não vamos desmerecer o jogador do país. Mas ele ia ter trabalho, né? O W da Poppy ia impedir a barrigada, certo? O W da Poppy segura a barrigada? Segura, segura qualquer dash, pô. Qualquer dashzinho segura, né? Então, tipo, ele ia ter um trabalhinho a mais, entendeu? Já o Trandon, não. O Trandon, se ele pegar a vantagem, se esse Lee der a vantagem certa pro Trandon, ele bota pro pote. Agora vai a pergunta. Será que o pessoal realmente já tinha planejado colocar um Trandon no top? Ou eles pensaram nisso na hora que viu o pique da Poppy no top? O que será? Eu acho que... Eu acho que quando viu o pique da Poppy no top, pensou... Não, né? Uma galera que vem com o Modekais em ADC, a gente pode esperar de tudo, né? É, bom. Aí, porra, já acabou a discussão sobre o time, né, cara? Já acabou a discussão sobre o time, né, cara? E aí, galera, o que vocês acham dessas compras? Comenta um pouco com a gente, vamos conversar, vamos discutir aqui sobre essas compras. O que vocês acham? Passa pra gente. A compra da exótica, da BT, a compra um pouco mais... Convencional. Convencional, e tentando, acredito eu, ele tentando proteger um pouco mais a Jinx, certo? A famosa Protected Jinx. E aí, o que vocês acham? Diz pra gente. Já tem uma galera falando aí que a Tristana vai ficar de suporte, cara. Só pra poder tirar a galera que estiver chegando perto da Orianda. Só pra jogar a galera longe, tem o pessoal comentando isso aí. Aquelas bombinhas dela tão curando agora, não sei, né? Você dá dano no inimigo, quando explode, cura os amigos. Tá parecendo o teu famoso jogo, né? Que atira e cura. É, a flecha, a flecha do médico, a flecha do médico. Ou se pegar no aliado, cura. Se pegar no inimigo, dá dano. Muito bom. É, nem o meta e o pessoal não sabe, hein? Crossbow do médico, aparece no long. O Graga foi ficado nisso pra causar confusão neles mesmos. Então, é, eu imaginei, eu imaginei que... Na verdade, eu não imaginei. Eu também fui surpreendido também. Ó, o ADC tá tentando... Tá, teve um pequeno pausezinho de começo já. Então, vamos ver como é que vai ser. É, galera, assim que começar o jogo, vocês vão ver aquele pausezinho. Na hora que a gente fazer o Kuchiyosu no Jutsu aqui, na hora que eu fizer a técnica de invocação do Naruto, na hora que eu for invocar o pessoal ali, só vai ver que vai ter um pause. Eu também vou paradisar a mão aqui, não vou bater na mesa. Rapaz, esse jogo vai ser bacana pra cacete, cara. Vai ser bem interessante. Vai ser bem gostoso de se ver, tá certo? Alô, amigo, você que está chegando aqui agora, aqui no quarto campeonato de League of Legends dos All Warriors Game House, seja bem-vindo. Isso é para todo mundo que está ligando ao seu YouTube agora. Já estamos aqui agora abrindo a tela. Jokers, ZZZ, bem-vindo, meu camarada. Pega aquela cervejinha, ou aquele guaraná, aquela pipoca, ou aquela carninha, já que hoje é domingo, deve estar com a galerinha aí, de repente, no churrasquinho, comendo solto em casa. Acho que é conhecido da BT, assistindo os parceiros da BT. Manda aquela torcida pra gente, convida o pessoal também. Estica a perninha aí, e vamos com nós, e segue a calda do pai, que vai ser irado. Olha só quem está chegando também aqui, é o Stephenson King. Você, você, amigo, você, Stephenson King, vem você pra cá, pra caravana da Warriors, tá certo? Seja muito bem-vindo, e está presente conosco também, assistindo, expectando mais uma partida. Espero que você divirta-se, e curta a narração dos outros. Vou mudar já a tela, tá, galera? E seguinte, tá curtindo o campeonato? Então, vai lá no Facebook, curte a página da Warriors Game House, certo? A gente também tem o nosso site, warriorsgamehouse.com.br, que tem tudo. Curiosidade sobre o jogador, os jogadores, fotos deles, tabela, tudo certinho, a gente tem lá, certo? Então, www.warriorsguerreiros, em inglês, gamehouse, tudo junto, .com.br, ou warriorsgamehouse, dá aquela curtida, aquela compartilhada, pra fortalecer um pouco do cenário, daqui do interior do Rio de Janeiro, beleza, galera? Show de bola. E agora, respondendo a pergunta aqui do André Almeida, MD3, MD2, ou partida única? André Almeida, a gente está na fase de grupos ainda, então, os times têm confronto direto com duas partidas, se ganhar as duas partidas, ganhar três pontos pra tabela, se empatar, ficar um a um, se perder, zero pontos. Então, no momento, devido à fase de grupos, são duas partidas em confronto direto que cada time está tendo, dentro do seu próprio grupo. Nesse momento, então, está começando a primeira partida agora da Baile Tático, vai começar agora a primeira partida da Baile Tático com a Rampage, depois que terminar a partida, vamos demorar uns 15 minutinhos aí, pra dar de descanso pra galera, e vamos voltar com a segunda partida entre eles, certo? Correto, corretíssimo, meu camarada. Produção, está tudo ok? Tudo bem. Ainda estamos aqui no pause, galera, vocês devem estar vendo na tela aí. Aí, a galera perguntando, eu quero ver, é o trator hoje. Bruno Gonçalves, viemos hoje com uma novidade, aqui temos no nosso teclado um botão especial. Aqui, botãozinho especial, direto aqui, apertar e aparecer o barulhinho do famoso trator. Olha só, o pessoal está aparecendo, e rolou aquele pause, conforme já pensado. Enquanto isso, um sprayzinho na garganta, deixa eu ver se vocês escutam o spray. Ah! Garganta está meio ruim, né cara? Não pode deixar inflamar, né? Para poder comentar, para poder falar. Tu, 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 ru, tu, ru, tu, tu. De acordo com o André Almeida, aqui vai ser 2x0 BT, fora o baile. Fora o baile, gostei da trocadilha, né? BT, fora o baile. Fora o baile, o show que vai dar, não sei o que você quer dizer, né? Fora o baile, o baile tático. É, entendeu, né? Vai ter um showzinho, né? Está cheio de piadista. Vamos ver. Vamos ver se o pessoal da Rampage não vai dar uma resposta para isso aí. Está cheio de piadista aqui, né cara? Está cheio de comediante aqui. Lembrando que a galera da baile tático tem 15 minutos de pausa. Exatamente, exatamente. Certo? Vamos ver como é que está a situação aqui. Certo? Só para relembrar, a galera da Rampage que está conosco aí, são o Ninja Envolvente, é o Gato MH e o último é? O Jeremy Jeremy. É o Jeremy Jeremy. É o Top, o Jungle e o ADC. está jogando conosco aqui diretamente da Lan House. Ontem teve muito trator, agora tem que... Ô, Iuna, sem sacanagem, no jogo da EVG, cara, mais um pouquinho o trator queima, maluco. Mais um pouquinho, chegou a faltar água no radiador. Quase faltou água no radiador, maluco. O bicho estava trabalhando com força, sem parar, cara. O trator é 3.0x² aqui mesmo. O negócio aqui é brabo. É, Esther, essas pausas são bem comuns, acontecem, não são todos que possuem a internet ou computador. Infelizmente, são coisas que acontecem. A gente tem visto bastante pausa aqui nos jogos, tem acontecido bastante pausa. São problemas externos que infelizmente nós aqui da Warriors não podemos intermediar. É só você parar para pensar que existem 16 equipes e dessas 16 equipes são no mínimo as 7 pessoas em cada equipe e cada pessoa joga de um computador diferente e às vezes de cidades diferentes. A quantidade de internet e meios que tem que fazer para poder ter esse jogo. Então, como é fora da nossa jurisdição, são outras internets, a pessoa joga de casa, às vezes tem um problema com o computador. Então, infelizmente, acontecem os problemas. Acontece com a gente até. É, a gente que está aqui acontece, mas por que não com os caras? Então a gente dá esses 15 minutos de pausa para o pessoal resolver esses probleminhas que sempre é sujeito acontecer. Infelizmente, infelizmente. O pessoal está postando bastante na BT no chat, né, cara? Deixa eu estar falando do Beetlejack que estava jogando de Oriana, né, cara? Eu quero também o pessoal da RT ou da Rampage. O pessoal da Rampage curtindo aí, mandando uma torcida para o time. Não estou vendo ninguém no chat dando aquela forcinha para a Rampage. Cadê vocês, pessoal da Rampage? Já apareçam onde se encontram hoje no Globo Repórter. Já retornou aqui. Deixa eu aproveitar aqui, pessoal, que estamos no pause. Enquanto isso, eu vou buscar uma garrafinha d'água e já volto. Rampage Team. A galera aí da BT mandando aí as famosas farpas. Vamos ver quem é Rampage. Vamos ver e a galera da Rampage eu quero saber dessa torcida aí também, cara. Cadê a torcida da Rampage? Estou vendo o BT hoje. A galera aí botando quem é Rampage. Pô, só tem vacilão, né, cara? Não tem um amigo para poder torcer para os caras da Rampage. Pô, os caras estão aí fazendo deles e tudo mais. Como é que está a Rampage no campeonato falando nisso? Eles ganharam quantas? Já perderam? Então, a Rampage, se não me engano, eles vêm de uma derrota. Ui! Certo? Eles têm que ganhar esse jogo para começar a ficar um pouco mais confortável na... Para cojetar a possibilidade de segundo lugar ou alguma coisa assim dentro da fase de grupos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela. Tinha que lendo manda a braça. Aqui. O pessoal... Não, calma. É C. Ó, eles estão com uma derrota a Rampage. Só jogou um jogo também. E a Validade também já jogou um jogo e está com vitória. Só que... Por que que está um pouco mais tranquilo? Porque houve empate entre Boteco e Black Wolves. Então, não está tão complicado assim para você conseguir pontos para poder conseguir a vaga. Só que eles precisam de, no mínimo, no mínimo, empate para, pelo menos, ficar todo mundo empatado, né? E a BT, por enquanto, está no líder do grupo. É, diferente do caso de onde, né? Mas se eles vencerem, aí já empata com a BT, né? E aí pode pensar na possibilidade de ir para frente. E aí complica um pouco mais para a Bale Tático. Perdão, para a Black Wolves e a Boteco. É, porque não é o caso de ontem da Big Dogs. Porque a Boteco já tem uma vitória. Então, digamos assim, um erro meu. Houve... Boteco está de líder, mas a Bale Tático não jogou uma vez. então, né? E tem a Black Wolves, que ficaria complicado do lado para eles. Porque eles só têm um ponto. Não é o caso da Big Dogs, né? Porque no caso de ontem, a Big Dogs teve uma derrota, teve a segunda derrota, a coisa está apertada para eles. e o... dois do grupo dele tem duas vitórias. Isso aí é uma situação bem complicada. Exato. O jungle da BT mudou o nick ou é o reserva? Pergunta Iuna. O jungle da BT é o reserva, Iuna. É o reserva. É o reserva. E agora, só abrir as portas. Fala, meu amigo Yoh, o que aconteceu? Agora abri as portas. Começa, então, a primeira partida entre Bale Tático e a equipe da Rampage Team nessa quarta rodada aqui no quarto campeonato de League of Legends da Warriors Game House. Eu sou Rafael Matins. Hoje estarei um pouquinho de narrador, um pouquinho de comentarista. O amigo belo, lindo e bonito, Jean Macedo, que o mito estará hoje no primeiro jogo de comentarista e a gente vai fazer um flex hoje. Certo? Oi, tudo bem? Pra colocar na tela de névoa de guerra. Eu que eu não conheço o atalho. Então, muito bem-vindos. Estiga sua perninha aí. Pega aquele vinantizinho, aquela cervejinha. Hoje é dia de domingo. Hoje é dia dos guerreiros. Dá aquela relaxada. Vem com o pai que hoje vai ser irado o campeonato. Hoje vai ter uma festa. Nossa senhora. Desenterrei, hein? Olha só. Parece que vai rolar uma invasãozinha ali de leve por parte do Trundle. E não aconteceu nada. Ele só botou a cara e deu uma cheiradinha ali na área. Oi, você tá por aqui? Cheirosa você, hein? Deixa eu sair fora agora. Tchau. E a gente, então, a gente tem esse começo aí. A galera se respeitando, tranquila. O famoso lado A, lado B. Se passar dessa linha aqui, vai dar ruim. Mas o Gragas tá ali como? Fortemente nervoso. Até dançando, né, cara? Bailando. Aí, olha só. Na maldade, já começando ali. Olha só o Zoramek. Não, não vai forçar a flash. Forçou o dano, né? Muito dano. Não sei, ó. O Zoramek vai continuar ali na LN. Quase que forçou a ida pra base, hein? É, quase que forçou um recalzinho, né? Ia perder bastante XP. Mas já forçou a estourada de pote, pelo menos. A equipe da Rampage começa pelo Red e a equipe... O Rinne começa ainda da BT. Começa pelo Blue, então. Já existe alguns pings ali mostrando que a pessoa já sabe que começou pelo Red ali. O Jeremy. Já cantando a pedra, né, cara? Opa! Fiquem espertos. Vai dar uma trocação de farm bem tranquila, né? Olha, rapaz. O Oriana já pegou level 2, cara. Meu Deus do céu. Machuca enquanto isso. Você vê uma troca bem tranquila nesse top. Vai ser uma... Nesse início aí, a Poppy ainda tem uns escudos. Ela consegue ter uma troca um pouco melhor do que o trângulo. E a bot lane vai ser um pouco complicado lidar com esse Gragas aí com essas barrigadas, certo? Olha lá. O que eu falei. Acabei de falar. Se ele dar as barrigadas no momento certo, cara, vai ser complicado pra Jana poder resolver isso antes do nível 6. Até porque a Dixon é campeão que não tem escape, né? Exato. Ela só tem a mordidinha, mas a mordidinha mesmo assim depende muito de onde ela vai encaixar e tem um tempo de delay da animação. Que é mais ou menos um segundo, se não me engano. Ou 7.75. Exato. E quando pegar o nível 6 o Gragas, nossa, vai ser complicado. O engage dele vai ser forte demais. Olha só, o Jeremy chegando ali por trás da malevolência. Já tá arquitetando ali a maleficência. Maleficência é ótimo. Não, só deixou ali, deixou o ordezinho ali. Falou, ó, vou deixar minha sementinha aqui e daqui a pouquinho eu vou vir aqui plantar. Só deu alguns pedidos da semente. Parece que ele, não sei se tinha a visão do Rinê, deixa eu conferir ali. Não tinha visão, mas se aproximou ele também. Olha só. Olha, o Jeremy chegou ali em direção ao Beetlejack e não foi uma troca tranquila. O Beetlejack tá com seus 20% de mana, o Santa BR tá com seus 50% de mana. O Jeremy tentou fazer alguma coisa, mas não garantiu nada de tão eficiente assim em cima do Beetlejack. Enquanto isso, a troca no top tá bem tranquila. O Ninja Envolvente, o Endless, o Ninja Envolvente com bastante mana, tá com mais sustain. Como eu falei, o começo agora dessa lane é muito mais tranquila pra pop devido ao escudo. Olha só a barrigada em direção ao Gatamengar, ao Gatamengar recebendo aquela mordidinha muito bem encaixada pelo Gatamengar com muito pouca vida e aquela troca de Gatamengar com um pouquinho de vida. Lembrando, um detalhe bem importante, o Zeramek tá com curar e o Gatamengar tá com... Olha a barrigada, ótimo, é demônio da equipe, da Rampage e uma troca boa. Rampage tá falando que não tá pra brincadeira não, meu irmão. Já deixou metade de vida a cada um, né, cara? Olha só esse mídia de Deus do céu. Nossa, ótimo enxame em cima do Beetlejack. Muito dano, puniu bastante o Beetlejack agora. Nossa, saiu no pelinho e agora chega no Léo Toto em cima do Gatamengar. Ótimo, amodinho, novamente do Gatamengar em cima dele. O Léo Toto é obrigado a usar o seu curar e tem que sair senão ia ser eliminado e a Jinx usou o seu shield e também quase foi eliminado. Saiu no pelinho os dois. Quase vai rolar ali, né, cara? O primeiro first blood do jogo, né? Uma troca bonita, hein, cara? Ó a galera aí, finalmente a galera da Rampage aparecendo aí com o Steps O'King. Gol Rampage, é isso aí. A galera até empolgada nesse começo e realmente o começo de jogo muito empolgante, né, meu amigo Jean? Com o Gragas presente, né, cara? O Gragas é aquele campeão que quando chega a dar aquela barrigada desestabiliza a situação, né? A Janna tem que dar o protect e é interessante aquilo que você falou. O Gragas, ele veio bem agressivo. Ele veio com o Ignite, a Tristana com o Curar e, contra isso, a Jinx junto com a Janna veio com os spells de proteção, de ter bastante proteção, né, cara? Usar a barreira pra poder tentar dar deny no dano, usar o Curar pra poder tentar segurar o Ignite e o Gragas. Caraca, troca insana. A troca foi legal ali no bot, né, cara? Começamos bem, né, cara? E a Tristana até levou um pouquinho de vantagem porque botou o pessoal pra correr e tá com uma vantagem absurda de Farmen. ele que tá ansiosa pra ver o primeiro Fresh Blood. O famoso primeiro Fresh Blood. O famoso primeiro Fresh Blood. Daqui a pouco ele acontece. Tem que ser menos esperado. Olha a chegada do Riney ali em cima do Nisvolvente. Conseguiu acertar. Olha, ele tá dentro do W. Conseguiu sair, mas muito dano. Agora o Flash em cima do Nisvolvente em cima dele. O que... Nossa, sai muito e é eliminado o Fresh Blood pra equipe da BT. o primeiro Fresh Blood. O primeiro Fresh Blood. Muito bem jogado com parte do Dissin. Ele tava ali esperando na hora certa. Esperou o W da Pop acabar pra poder utilizar o seu Q. A marca do Q do Dissin dura um pouquinho mais em relação ao W da Pop. Tranquilamente ele conseguiu encaixar seu dano e garantiu o primeiro Fresh Blood pra equipe da BT. Muito bem jogado pelo Riney. Eles tiveram um pouco de sangue e fio e esperaram o W. Olha, agora na botilena a chegada do Léo todo em cima do Gata Megata. Nossa, muito dano da Tristana em cima dele e agora pulou em cima do Gata Megata saindo na vida. Eliminado mais uma kill pra baile tático. O Léo Torta jogou muito bem. Confiou no seu dano e realmente que dano, hein, cara? E se não me falha a memória, parece que quando a Tristana planta o E-Dela na cabeça de um personagem se ela usa o W parece que proca mais um hit. Vamos colocar assim. Dá um dano bem salgado. Foi onde o dano da Tristana procou o absurdo junto com o Q do Gragas que se não for o Gragas deve ter vindo com uma runa de AP. Foi complicado. Deve ter vindo com uma runa de AP esse Gragas o Gragas chega estartando sem pena, cara. Foi aquilo que a gente comentou no começo, né, cara? Complicado se lidar com essa bot lane. Tem que ter muito cuidado. A Jink se necessita de crescer um pouquinho mais. Alguns pingas ali da direção do dragão. Vai ser feito muito tranquilamente esse dragão na mão. Primeiro dragão, o Hell's Dragon na mão da equipe da Baritático, então. Baritático já com 7 minutos de jogo garantiu os objetivos, né? Já ganhou 2 kills. Já garantiu um killzinho pro ADC. Já garantiu um killzinho pro Django. Já garantiu o primeiro objetivo agora que é o Infernal Dragon, como diria o amigo KOMP do Crash Royale. Então a BT já tá começando a direcionar o jogo bem devagar, né, cara? Caminhando, administrando. Com toda certeza. E, cara, muito dano agora na mão da BT. Esse dragão é o dragão importantíssimo pra esse early game. E vai fazer uma diferença nessa troca. Com certeza. Aquele aumento de dano necessário, né, cara? Olha só o Bredo Jack cercado. Chegou de cima pra poder fazer a cobertura. Então, do Trando ali. Nossa, quase. O Lissin saiu na hora da ult. Enquanto isso, o Trando chegou ali, tentou fazer alguma coisa, houve alguns pinges ali em direção do top, né? Não sei se houve a comunicação ninja envolvente chegando próximo agora do Endless ali, dando muito dano. A doença tá tentando voltar agora esse dano. O ninja sabe que não vai garantir muita coisa pra ele continuar ali. Vai só sair. Pegou a sementinha dos deuses ali. A sementinha dos deuses, né? Chegou o Dragon Ballzinho, né? Exato. E vai voltando pro pote, voltando pro famoso baile. Parece que houve uma falha na comunicação com o pessoal da equipe da BT, né, cara? O Lissin chegou junto ali pra poder fazer aquela ult perfeita. A Arya, muito provavelmente, seria morta ou gastaria suas espécies. Na verdade, ela não gastaria, porque ela não tem um flash, né? A gente erra. Essa ult teve que usar muita mana. Podia tentar sair um pouco mais. Ele tinha muita vida ainda. Errou a ult. Tá com pouquíssima. Vai mandar pra base. Não tem muito o que fazer. Pouca mana na mão de entrando, meu amigo. É melhor recuar. É melhor recuar. E não tá acontecendo isso. Parece que a pop vai continuar ali embaixo da torre, né, em vez de deixar o trângulo pressionar. Ela tem que tomar muito cuidado. Se ela encaixar um E, ela até consegue segurar ele. Mas se não, amigo, vai ser complicado. Se ela pegar ele no momento certo e jogar o pilar pra poder nossa, vai ser complicado. E olha a diferença de farm entre a Tristana e a Jinx, cara. 75 de farm é 40. Mais ou menos 30 temos aí. É a pressão que o Gragas tá fazendo, né? Você percebe que esse Gragas com esse Ignite tá complicado e a Tristana tá trocando muito dano. Ela já tá com... Olha só. O item que ela já tá ali. Muito dano na mão enquanto a Jinx não tá só com ataque speed ainda. Ela já tá com a picareta, né, cara? Você tem mais 25 de dano trocado no stats aí. Exato. Então, tipo, uma troca de 25 a mais de dano, cara, a Jinx tem que segurar a lane e farmar. Não adianta trocar agora que ela não vai conseguir. Somado àquela skill da Tristana que vai dando mais AD conforme você vai dando auto-ataque no bicho. Bom, o galera da equipe da BT parece que meteu um fake de recal, né? Não sei se eles vão tentar dar aquela trepa nervosa ali em cima do pessoal da Rampage. Você não sabe? Eu tenho certeza que a maleficência tá sendo plantada ali, meu amigo. Olha só. O Zoramek recebendo muito dano. Agora é uma ótima ult em direção. Zoramek, Zoramek com muita... Evaporaram o Zoramek, né? Na mão do Leo Turtle. Enquanto isso, o ninja envolvente tá sendo castigado ali. Consegue encaixar o E. Mas o Jeremy vai chegando junto com o Edio Clones. Vai chegando o Rinne também. O ninja envolvente agora recebendo muito dano. É eliminado pelo Birojack. E o Jeremy não tem muito o que fazer. Corre, árvore. Corre. Tira a raiz da terra e corre. Porque tá complicado essa situação aí. Excelente engage por parte do Gragas. O Gragas pensou muito e calculou friamente o seu range do E. Encaixou. Deu seu auto-ataque. Utilizou sua ult para poder tirar a Janna de perto da Tristana para poder tentar garantir um killzinho ali. Tristana já tava sem HP. Tristana procou muito dano. Jogou a Janna mais pra longe dele pra falar não tenta fugir. Esquece. E foi uma kill garantida. A hora que ele vem chegando ali. Tá sem a torre. Já é muito perigoso pra ele. Tá sem mana. Mas ainda tem um Lissinha ali com um double buff ali. Complicadíssima a situação dele. Agora muito, muito bem encaixado esse redemoinho. Mandou pra lá o Gragas. Falou calma aí. Não é assim também não. O Zoramesh. Foi uma excelente resposta ali do pessoal da Betena, cara. Parece que eles agora estão começando a se comunicar melhor, né? Chegou de sim. Chegou a Oriana perfeitamente ali em cima em cima da foi quem? Foi pego a Pop? Não lembro. Malcai quase foi pego também, né? Tranquilamente ele garantiu a killzinha em cima, né? Enquanto isso o Stephens King mandando um gol o Baletáxico Ué? Ainda agora estava torcendo pro pessoal dar um beijo, Stephens? Decide, meu amigo. Ele estava querendo fazer a torcidinha para não deixar o pessoal no vazio. Segundo eles falaram aqui não, vamos dar uma forcinha para os caras. Quero ver a galera da Rampage ir também, hein? Cadê essa torcida? Está tudo muito quietinho aí. Vamos balançar essa arquibancada, galera. Vamos chamar o pessoal. Bora torcer para a equipe da Rampage também. Bora torcer a galera da BT também está mostrando aí. Mas vamos continuar torcendo também que o pessoal da BT com certeza está recebendo essa energia de vocês. Ou pelo menos se inscreve no chat aí, pessoal. Vocês estão falando muito pouco. Escreve bastante. Vocês costumam escrever mais, hein? Costumam ver vocês mais movimentados. Eu também acho. Está muito quietinho esse pessoal. Galera da BT ali administrando os objetivos. Já tem duas torres na mão, né? A torre do top e a torre do bot, né? O Oriana está ali embaixo. Muitos pingas ali em direção ao bot avisando ali. O Oriana está chegando, está empurrando essa lane. Então, segura um pouquinho. Enquanto isso, a Jinx está um pouco perdida. Não está farmando. A diferença enorme de farm entre a Tristan e a Jinx. E vai rolar um spoiler aqui no mid, né, cara? Mider apareceu no nosso chat para dizer ignorem minha ult no mid. Nossa, tentou errou a 1. Quase que essa acerta estava morta. Essa foi a ult que ele falou para ignorar. Já apareceu na gente para a minha escolha. Ela ainda tinha aquela ult. Então, de repente, não. Acho que foi uma decisão um pouco imatura ali de começo do milim. Ele podia esperar um pouquinho mais. Com certeza. Sabendo que a área ainda tinha ult e já tinha bastante movimentação, muita movilidade. Olha a Poppy agora. A Poppy está bastante tanque. Por mais que o Wendelis com o seu troll ali dê bastante dano. a Poppy é muito tanque. Ela tem um status básico muito de tanque. Então, vamos esperar um pouquinho. Olha, encaixou muito bem mas não estava a encudar o quê. Meu Deus do céu. Olha essa área. Nossa, quase eliminado tanto. Fui com sede ao poste mas conseguiu sair. E encaixou muito bem essa ult. O Nish Devolvente consegue sair mas é 3 em cima de 1. É um verdadeiro estrupo ali. Estrupo, né cara? Não é nem estrupo. Estrutado do Ninja. Coitado da Poppy, maluco. Empurraram o Nema no mato sem pena. Vai ser difícil de sentar depois dela. Chegou o Pilar do Trandor chegou o Ezinho chegou o Lissin chegou o Gragas fortemente nervoso dando porrada também. Não teve ponto de fugir foi mais um kill 5x0 para a equipe da BT. Sim, e você percebe, Jean, que a equipe da BT encaixou ótimo o Mutuori. A equipe da BT está muito bem posicionada. Olha lá no top. Olha o Gragas lá no top. junto do Trandor lá empurrando enquanto isso alguns pingues para o Dragon. Eliminado o Jaime para o Rinne conseguir pescar o DML ainda. O Rinne vai em cima do Joranjo do Ramek com muita pouca vida. Chega agora o Gatamega para poder proteger o seu suporte. Mas muita pressão da equipe da BT agora no top e no mid também. E agora eles conseguem empurrar e segurar um pouco esse mid um pouco de desespero da equipe da Rampage. Não é só a questão de itemização, mas level também faz diferença. O Lee Sin está com o level 9. Jungle da equipe da Rampage está com nível 7. A Jana está com nível 7. Você vê que quando ele se encaixa o Q dele, acerta o Q, pula para cima do cara, dá dois auto-ataques, vai pelo menos 40% a 60% da vida do cara. É muito dano. Tem que saber lidar com essa divisão também. Se tem dois lá no top, manda alguém para lá. Segura lá também. Não fica todo mundo no mid não. Se ficar todo mundo no mid, o Gragas vai levar, o Trondor vai levar, o Trondor faz isso muito bem. Tem um split push muito bom. Então, cara, tem que saber lidar, tem que saber dividir também para conquistar. Com certeza, com certeza. Agora parece que a equipe da BT vai startar o dragão ali, o Infernal Dragon, o dragão do jogo. está saindo de fininho ali, mas está chegando toda a equipe da Rampage junto ali, alguns Pings em direção ao Dragon. Agora tenta chegar, TP do Endless em direção ali, vai chegando ali, erra, não consegue, Jeremy chega em direção ao Mini, o Mini recebendo bastante dano, o Jeremy ali também sendo muito punido, é eliminado o Mini e eliminado também o Jeremy. Um para cada lado, não sei se vai continuar, vai continuar trocar com o Nidia, o Ovento recebendo bastante dano, o Endless, ótimo ult então do Burrow Jack em direção a todo mundo ali, tenta ser esconder, é eliminado sendo o BR também, o gato é mega agora, tenta cair, mas é muito dano em cima dele, e agora o Nidia, o Nidia também é eliminado e é esse na mão da equipe da Baile Tático. Rapaz, foi uma excelente fight, tem que dar um destaque ali para o Marlin, Marlin esperou a galera se concentrar na entrada do dragão, usou a sua ult, garantiu o dragon tranquilamente, serviu ali de kill, ficou de isca para a galera da BT, serviu de isca ali para a galera, a Rampage foi, começou a gastar suas coisas em cima da BT, Beardle Jack se posicionou perfeito, conseguiu garantir mais um kill ali também junto com a sua ult, Trandall deu o follow up, Tristana com seus jumps e seu auto ataque também fortemente nervoso, não foi uma fight muito difícil, vale ressaltar que o dragão foi conquistado muito excelente por parte do Marlin a jogada que ele fez, muito boa. E enquanto isso, a equipe da Rampage tentando fazer alguma coisa ali, olha agora o Zoramek tentando, está jogando, está jogando moedinha em cima de uma montanha, meu amigo, está complicado, não tem muito o que fazer ali não, tem que segurar um pouco, empurrar um pouco essas lanes, respirar um pouco, o rapaz comentou ali que o narrador não sabia o que falar, cara, bicho, como diz meu amigo, é um porradeiro sem limites ali, eu estava narrando exatamente aquilo que eu estava vendo e aonde estava acontecendo o mais importante, então, a gente captou e passou para vocês, enquanto isso, o MVP vai para o Mili, ainda é cedo para falar, tem que esperar ainda para ver, o jogo ainda não acabou aqui, ele está muito cedo para falar sobre o MVP, foi só um elogio com a relação à jogada, garantiu o Dragon e pronto, o restante da fight veremos quem se destacou, enquanto isso, o Beerojack garantindo o seu Blue, a equipe da Rampage já está limpando ali também, mas o Leo Turtle e o Mili vão limpando a galinha ali, não quer deixar a equipe da Rampage fazer a sua própria selva, eles vão empurrar, estão fazendo certo, estão com a vantagem, tem que empurrar e buscar o GG. Tristano já tem 3 itens fechados contando com a bota, tem a faca de estática e o Gumi do Infinito, a Jink só conseguiu fechar a bota até agora, não conseguiu passar disso, o troço está complicado para a equipe da Rampage, pelo menos a bota dele está bastante para trás, em comparação com a equipe da Vendor da Vendor. Olha só, conseguiu pescar o Leo Turtle ali, o Mili desenvolvente dando muito dano nele agora, tentando chegar, o Mili chegando junto ali também, junto para proteger o seu AD Carry, nossa, muito bem jogado pelo Rine, garantiu aquela kill em cima do Zoramex ali, novamente o Rine chegando ali, ótima ult do Birojack em direção, mais uma kill, o Nilsenvolvente agora tenta sair em direção, tenta conseguir conseguir eliminar o Leo Turtle, muito dano, tentando sair dela agora do Mili, o Mili vai garantir com essa barrigada, kill então para o Mili em cima do Nilsenvolvente e só sobra o Sander BR, vai ter que operar o milagre essa raposinha. Operar milagre, você pode chamar o pastor Valdomiro Santiago, quem você quiser, de igreja universal, é o cacete que o troço está ficando complicado, cara, não estou sentindo muita reação para o pastor Rampage, não acho que o Rampage está começando, já perdeu o equilíbrio psicológico, o pessoal da Bairro Tático está indo ali fazendo o seu, excelentes jogados por parte do Nilsen, Nilsen está sabendo como chegar e tirar alguém de fora da teamfight, sabe utilizar sua ult, a Oriana está procando muito bem a ult com o Nilsen e a galera da Bairro Tático vai assim empurrando aos poucos e caiu menos objetivos, já caiu o inibidor do mid com isso, meu camarada. Com certeza, meu camarada, estão empurrando, estão fazendo certo, tem que pressionar mesmo, o Léo Tutor foi pego ali fora de posição, foi o que segurou um pouco eles, porque se não tivesse pego ali, meu amigo, já tinha ido para o pote já. Forte, como essa Tristana estava, faltou ela na fight, se ela tivesse chegado junto ali na fight, olha só, a galera da Rampage só observando, não está conseguindo fazer nada, está um pouquinho tensa, não sabe, tipo, engaja ou não engaja? Engaja ou não engaja? Ah, eu estou com medo. Nossa, que música horrorosa. Triste, 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 mas vamos manter a amizade. Enquanto isso, alguns pingas ali em direção ao top, parece que o pessoal da Rampage está se preocupando um pouco com essa wave ali, pediu para o Nidio Volvente dar um pulo lá, mas enquanto isso está chegando uma mordidinha famosa de troll chegando lá também para poder empurrar. Enquanto isso, está empurrando o Léo Tutor ali em direção a Tanto Branco, nossa, muito dano, encaixou um ótimo charme que para sobreviver, foi um charme para sair, um charme para sair. Foi aquele famoso charme, um beijo, um abraço, famoso beijo me liga. Beijo me liga, uou, beijo do Gordo, uou, você vai pegar o meu negócio, olha o Deus, nossa, que flash e que pedrada em cima da cabeça do Sandberg, eliminado, uma ótima kill, importante kill para a equipe da Baile Tático, chegando ali em Wendish também, para poder forçar esse inibidor no bot, o JNM Jam, por mais que ele esteja em pouco tanque, tem muito dano e o Zoramek consegue salvar no finalzinho o seu amigo. Flash de top e outra flash de jogo. Mas olha essa base, amigo, super minions do Midius, agora chegando super minions no bot também, uma ótima última, conseguiu tirar o gato, mas não o suficiente para chegar em cima de todo mundo. Muita força em direção às torres do Nexo, o Nid Volvente ali também foi muito punido, conseguiu encaixar uma ótima última em cima do Nid Volvente, muito escuro da JN em direção a ele, ele consegue sair no pelinho, JNM ali, muito punido também, vai agora o Léo em cima dele, muito dano, no Nid Volvente também, muito dano e saíram quase sem vida nenhuma, mas tem que segurar, senão vai GG para a conta da equipe da BT, muito dano agora em direção a essa torre e achou melhor sair, fizeram certo, levaram as torres, empurraram bem, a equipe da BT vai arriscar, será que vai continuar? Tem muita vida agora, a equipe, nossa, encaixou muito bem em cima do Léo Tanto, mas muito dano, é muito dano de diferença que a equipe da BT tem em cima da equipe da BT, olha agora chegou, nossa, muito bem, pegou o Zoramek no meio de todo mundo, muito bem jogado pelo Rinne, e agora meu amigo não tem o que fazer, o Nid Volvente pode tentar fazer o que quiser, double kill na mão da Gessana e é GG para a equipe da Baile Tático, meu amigo, o que jogou esse Lissin? rapaz, tem que botar aí crédito na conta do Lissin, que o Lissin, meu Deus do céu, fez uma jogada de excelente qualidade sobre como pegar e desativar, desativar, desarmar, qualquer coisa do tipo, a equipe da Rampage não teve dificuldades, acertava o seu Q, pulava, saltava da linha, ultava da linha, jogava um pro lado, jogava um pro outro, Oriana procou excelentes ult junto com o Lissin, a Tristana então, amigo, o Léo Tanto não tem nem o que falar, solou a área com aquele hit assim, absurdo, procou o dano da faca de estático com o crítico, a Tristana tava batendo demais, o time da Rampage não tinha defesa contra esse crítico, você vê inclusive a diferença de levels em relação às lanes, olha só, o Top 12-11, o Django 12-9, o Mid 12-11, o ADC, o Léo Tanto tava com 13 de nível contra 10 de nível da Jinx, a Tanto já tinha 3 itens fechados, tava indo pro quarto item, enquanto a Jinx tava só com 2 itens fechados com o dano com a bota, então o dano absurdo, a BT tava com um dano absurdo, passando o efeito Snowball, passando o tratorzinho, se você quiser ligar o efeito do trator no meio da minha conversa, pode ligar também, tem problema não. Do que você tá falando? Opa, olha só! É frum! Ele, rapaziada! O efeito do tratorzão fortemente nervoso e amado! E aquele trator passado pela parte tático, galera! Epa! O motorzinho do trator tá cantando de novo, meu amigo! Foi realmente uma passada de trator nesse primeiro jogo! Não, não teve dificuldade alguma! A equipe da 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 rampage tem que acordar! Tem que entender, tem que saber dividir bem tem que dividir bem essas dns, tem que saber cara, eles tão empurrando no top, tão empurrando no mid, vamos dividir, vamos segurar, tem que ter um pouquinho com menos de ser de oposto também no desenvolvente. Ele jogou bem, ele pegou uma vantagem, mas ele não soube, ele, aquela famosa síndrome de God, síndrome de God é ótimo, que síndrome é essa? Peguei uma certa força e vou cair pra dentro, tinha que esperar um pouquinho mais, tinha que proteger um pouco mais os amigos, certa pop, ela era além de frente, então aquela tinha que proteger um pouquinho mais a Jinx, a Jinx tava, a Jinx, e um foco que a equipe da BT, um mérito pra eles também, eles tavam focando exatamente quem? Tavam focando o Zoramek, o Super, a Jana, que podia proteger o seu AD Carry, matava, a Jana, acabou. Perdia pelo menos ali 40, 50% de pil, que o time tinha no geral, né cara, e a Jinx ficava com o jogo em aberto, porque mal ou bem, quem podia colocar a galera pra correr era a Jana, e até a Jinx sem a Jana, amigo, tava passando aperto fortemente nervoso, bota ele na tela de stats, tá galera, ele na tela de estatísticas, não, na de estatísticas, vou botar aqui rapidinho, aí pra galera dar uma olhadinha, opa, aí, vai voltar às 3h15, beleza produção? Galera, foi isso aí que vocês viram, foi uma passada de trator, foi um snowball absurdo, vejam só na tela de estatísticas aí rapidinho pra vocês, botar pra vocês aí rapidinho, olha só na tela de estatísticas, a quantidade de dano que entrou a equipe da BT, olha só em gráficos o dano da Tristana, vamos colocar o mouse em cima, pra poder ver quanto dano foi dado, olha só, só a Tristana deu 20k de dano, agora você vai fazer a somatória ali da equipe da Rampage, top, mid, e ADC, ele quase bateu o dano de 3 caras juntos, dos 3 maiores danos do pessoal da Rampage, então assim, a Tristana tava batendo com força, quem ela encostava, não tinha quem segurava, e aquilo que a gente já falou também, inclusive a gente falou isso ontem, o Lee Sin é um campeão forte pro early game, o Lee Sin é um campeão forte, mais ou menos forte até mid game, chega no leite, se o time farmou etc, ele cai, a gente sabe disso, mas o Lee Sin soube entrar, ele garantiu as kills, ele rotacionou bastante o jogo, fez com que a galera pressionasse, não só o Lee Sin, mas também o time acompanhou as causas, o time chegou junto, focou nos objetivos, sabia que o personagem que faz o pessoal ficar forte logo, então vamos dar logo o efeito snowball, vamos perder tempo, vamos partir pra cima, foi isso a equipe da BT fez, não teve dificuldade, explorou os erros perfeitos em cima da equipe da Rampage, graças a algumas ults que o Lee Sin soltou, e também ults do Gragas, vale ressaltar algumas ults do Gragas também, em deixar a galera desbalanceada, deixar a galera separada, a galera garantia aqui, o Tristana free hit tranquilamente, ults da Oriana muito bem encaixadas, por sinal, procando com o Lee Sin, houve aquele erro claro no mid, que a gente viu que teve uma falha na comunicação, quando ele se engancou no mid, foi em cima da Ari, ele foi lá, pulou em cima da Ari, na hora que a Oriana e o Tari recuou, e a ult ficou no vazio, tudo bem, erros acontecem, porém você viu que esses erros, não aconteceram normalmente, durante o desenrolar do jogo, ou seja, a equipe está se comunicando, a equipe sabia o que estava fazendo, jogaram fino no riso, tranquilamente, foi GG Baritati com 1x0, parabéns, parabéns, é isso aí, cara, pra mim, tá, MVP Lee Sin, eu não sei se você falou isso aí, eu viajei um pouco aqui, mas pra mim foi o Lee Sin, ele conseguiu encaixar muito bem ali, por mais que o Gragas, no começo, ele tenha alavancado bastante ali no suporte, no bot lane, perdão, alavancou bastante essa Tristana, eu acho que o Lee Sin, ele sabia entrar no momento certo, ele sabia pescar a pessoa no momento certo, e pô, mais de uma vez ele pescou quem precisava, ele pescou a Jana mais de uma vez, eu vi ele pescando a Jinx também, em algum momento ali, então, ele tava entrando no momento certo, tava engajando no momento certo, tava tendo uma rotação bacana também, a equipe da BT, em conjunto, tava tendo uma rotação que forçou, apavorou um pouco a equipe da Rampage, nessa, que apavora um pouco, quando você tá tendo essa pressão no top, quando você tem aquela pressão, e começa aquele efeito snowball, o camarada fica sem saber o que fazer, fica meio perdido psicologicamente falando. mérito da BT, tá, e pra mim, foi o Lee Sin que foi o MVP por esse quesito. pra fim de te desenrolar de jogo, cara, não tem o que discutir, o Lee Sin, porra, foi o que você falou, encaixou o que, acertava o que, que é uma skill shot dele, então, pra poder acertar, é uma skill um pouquinho complicada, tem que saber de mecânica, você tem que entender, não só manjar, né, você tem que entender, principalmente, a movimentação do teu inimigo, tu saber, exatamente, o camarada vai se movimentar, se você tá dando pressão, e tu sabe como é que o camarada se movimenta, pra fim de recuo, tu vai saber como tu vai avançar, com uma skill shot, como é o caso do Lee Sin, ele sabia não só acertar, como também a hora de pular, a Oriana também respondeu muito bem, esse, a esses avanços do Lee Sin, ele se posicionava, utilizando a sua ult, de forma excelente, sempre tirando da fight, do time, do time da Rampage, quem poderia ajudar eles, a ganhar alguma coisa na fight, seja a Jinx, que estava bem posicionada, seja a Jana, que estava ali, pra poder dar a proteção, então, sem discussão, pra mim, não tem, não tem o que discutir, Lee Sin, MVP desse jogo, e fim de papo. Correto, senhor. muito correto. Vamos que vamos então, galera, a gente tem, 12 minutinhos, nesses 12 minutinhos, eu juro que, eu já bati recorde aqui, falando em 5 minutos, vamos ver se eu consigo bater novamente. Como assim 5? Sem parar? Falando dos nossos parceiros, e obviamente, um dos grandes responsáveis, por esse campeonato acontecer. Galera, Lagos Legends, aqui ó, no cantinho, ontem levou a galera, acho que tem até a galera, que está aí no chat, que foi, levou a galera, pra, o CBLOL, e cara, foi irado demais, eu acompanhei aqui as fotos da galera. Aonde, lá do CBLOL? Lá no CBLOL, lá em BH, lá em Belo Horizonte, cara, o pessoal, chegou aqui feliz da vida, teve gente que foi, já chegou aqui, já falou, cara, foi irado demais, a galera foi, 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 foi super animada a galera, a gente chegou num momento certo lá, sentamos certinho, no lugarzinho legal e tal, mano, os caras... Tem alguma postagem aí, coisa da Warriors, alguma coisa do tipo, de coisa pra galera depois? Na própria Lagos Legends, na própria Lagos Legends, a gente vai ver várias fotos, o pessoal comentando e tal, e pá, e nas próprias avaliações dos caras também, o pessoal também, dizendo o que acha ali, vocês vão perceber que, nível de qualidade dos caras é absurdo. É outra coisa, é outro patamar. É muito bom. Então, tipo, só que ainda tem Comic Con Experience esse ano, e ainda tem Rock in Rio, os caras ainda estão vendendo ingresso pro Rock in Rio, viagem pro Rock in Rio, né, porque não é só ingresso, ingresso, eu não sei como é que tá o esquema, tem que ver com o Jorge da Lagos Legends, mas, a viagem pra lá e de volta é garantida. Isso com certeza, e porra, com uma galera super gente boa, com uma bebida, água, refrigerante, eu não sei o que mais ele vai liberar, mas normalmente é assim. Cara, Lagos Legends são os caras, quando se trata de caravanas, pra eventos gamers, eventos de Rocks e afins e tal. Lagos Legends no Facebook, fala diretamente nas mensagens lá, fala com o Jorge, fala que foi o Rafael da Warriors, que eu digo a vocês, ele vai dar um preço, gente finíssimo, cara, vai dar um preço muito bom pra vocês, e vai parcelar, porque o cara faz uma parada bacaninha pro pessoal que precisa também, já é? Então, Lagos Legends são os caras, não esquece, tá anotado a dica do pai, hein? E, aqui, Wish Kids, Wish Kids, aqui, bonitão, Wish Kids, Wish Kids Comic Shop, cara, se você gosta de quadrinhos, não tem outro nome, sério, cara, eu gosto de quadrinhos, sou fã de carteirinha, do Homem-Aranha, gosto muito também do Justiceiro, do Batman, então, sou fã número, só não sou fã número zero, porque tem gente mais velha do que eu que gosto, mas, cara, os caras tem um preço incomparável, tem uma qualidade incomparável, enfim, Wish Kids Comic Shop, bota lá, aqui no Facebook, certo? Wish Kid, na verdade é Wish Kid, só uma criança, a gente fala que isso não é empolgação, mas é kit, sem S, Wish Kids Comic Shop, aqui no Facebook, certo? Ou se eu botar no Google também, que tem a página deles lá, que é o Wish Kid, se eu botar lá no Google que aparece, você clica, ou se não consigo achar de forma nenhuma, www.watersgamerhouse.com, que é o nome da nossa loja, .com.br, e lá embaixo, no Home, tem lá, é só clicar no íconezinho dele, que eu vou direto pra página, já onde vende, tudo certinho, bonitinho, deixamos tudo caminhado pra você, meu amigo, é só chegar com o cartãozinho, e divide no cartão, velho, porra, uma besteira de valor desses, assim, os caras dividem no cartão, é, tem, 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 é, graphic novels, mangás e tal, você pega, imagino que isso aí, o preço é besteira, porque cara, ainda vai parcelar no cartão, cara, nove contos, que isso, tô falando, parcela, e ainda parcela, cara, dependendo, eu não sei como é que é o esquema lá, mas o valor de parcelar é bem tranquilo também, então tipo, meu irmão, tá esperando o que? Wish Kids Comic Shop, são os caras do quadrinho, certo? Vamos lá agora, terceiro, Anime Kepu, dia 19 de novembro, galera, vocês estão vendo esse campeonato, obviamente, vocês podem vincular então, o Anime Kepu, junto a Warriors Game House, por quê? Porque no dia 19 de novembro, a gente vai estar com a Arena Warriors, que é a arena gamer da Warriors Game House, que é o centro gamer de toda a região dos lagos, e arredores, certo? Vamos estar lá com o nosso campeonato, de ace, que vocês estão vendo, afinal desse campeonato de equipes, final do campeonato de X1, que vai ter aqui também, vai ser que dia mesmo, afinal? Dia 29 de novembro, dia 19 de novembro, 19 de novembro, isso, e a gente está querendo fazer também o campeonato de Street Fighter 5, que isso vão ser as finais dos três campeonatos que nós vamos ter lá, além de Just Dance, e toda uma arena gamer para a galera curtir, Just Dance é o quê? Tipo aquele negócio de pump? De dançar, isso e tal, a gente vai ter todo um esquema bacana para a galera curtir lá, Mortal Kombat, Mortal Kombat, FIFA 17, enfim, tudo isso, tudo isso em um lugar só, na Arena Warriors, que vai estar no dia 19 de novembro, junto com o evento Anime Kepu, o evento Anime Kepu, ele vai acontecer também no dia 19 de novembro, começa sendo, me engano, às 11 horas da manhã, o nosso evento, Arena Warriors, abre às 1 da tarde, que é quando começa o campeonato, certo? E lá no Kepu, cara, eles vão estar levando, vai ter comida tradicional japonesa, vai ter várias estandes vendendo de tudo mesmo, camisa, broche, action figure, os caralhos, tudo, 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 você pode imaginar do universo gamer, os caras vão estar vendendo lá, numa arena só, eles vão ter um espaço enorme só de estandes, então tu vai ficar rodando lá dentro, eternamente comprando tudo, gastando seus temers pro resto da sua vida lá, Se você não tem dinheiro pra gastar, se você for horrível assim. E, e cara, os caras levam dubladores famosos também, você tem noção disso? Cara, ano passado eles levaram o dublador do Kled, aquele que fala sim, tá ligado? O Guilherme Riggs, o dublador do Frickazoid, do Banslatia, ele levou, Bão Infinito e a lei, levou e o cara era gente finíssima, levou o dublador da, o dublador do Pumba, do Rei Leão, já levou, o dublador da, da Pumba não, não, da Pumba que eu tô querendo ver, até na Gerdinho, até na Pumba, do Rakushu, a, meu Deus, da Botan, da Botan, enfim, entre tantos outros, os caras levaram, os caras são, ó, qualidade pura mesmo, é por isso que, a gente está de parceiro, que eles têm a mesma qualidade, eles trabalham da mesma forma que a gente, então cara, 19 de novembro, aproveita agora, tá bom, pra vocês poderem assistir a final, também tá vinculado, o mesmo valor de ingresso, que é 15 reais, cara, tá 15 conto, e todos esses dois eventos enormes, vão tá junto, com 15 conto, você garante tudo, cara, vai ter sorteio lá no dia, vai ter sorteio de videogame no dia também, porra, vai ter, de console, sorteio de videogame, vai ter sorteio nosso também lá, dos nossos parceiros, caneca, camisa, tudo, porra, até eu quero participar, maluco, 15 conto, 15, 15 reaisinho só, você vai lá agora no site da animequipo.com.br, pode passar no cartão, 15 reais, pode passar no cartão, hein, olha lá, então pega o cartão da mãe, pega o seu próprio cartão, que tem muita galera velha aí também, garante lá no animequipo.com.br, o ingresso online, e cara, quem comprar agora, tem filha diferenciada, entra primeiro também, então, tá esperando o que? animequipo.com.br, e garante o seu ingresso, e por último, e não menos importante, o West Internet, se agora você tá vendo a gente fazer nossos famosos jutsus aqui, falando na velocidade da luz aqui, falando de Amado Batista, de Jereck Lenny, Manda Brás, e toda a galera, do, 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 é graças, graças ao West Internet, a melhor internet da região dos lagos, e, tem Petrópolis também, e tem toda a região daqui, do Rio de Janeiro aqui, você vai encontrar em West Internet, e você vai encontrar, obviamente, qualidade, se você tem West Internet, pensou em qualidade, meus senhores, só bota lá, facebook.com.br, West Internet, e, tá garantido, não perde tempo, segue a caldo pai, que vocês não vão se dar mal, beleza? Olha lá, cinco minutinhos, certinho, consegui falar, dos nossos quatro parceiraços, você fala pra cacete, meu Deus do céu, e, não podemos esquecer, de falar, obviamente, do, What is Game House, a gente tem que vender nosso peixe também, né, meu amigo, What is Game House?